Fala galera, tudo bom? Bom, antes de começar a falar sobre essa guitarra Lembrando a vocês, para curtirem o canal Isso é importante, porque sempre que tem um vídeo novo Vocês vão receber um e-mail, vão ser notificados E curtir o vídeo também Tá? Enfim, vamos começar a falar sobre essa guitarra Eu acho que esse é um dos vídeos mais especiais Que eu já fiz Porque estamos falando de uma guitarra única Uma guitarra que, assim, simplesmente não existe outra igual É... Há mil sons, que é essa Essa fábrica de instrumentos Criada pelo senhor Adão, no final dos anos 50 Em Porto Alegre Por conta da necessidade de fabricar instrumentos eletrificados Na virada dos anos 50 Para os anos 60, se transformou na necessidade As pessoas começaram a procurar Guitarras e contrabaixos E ficava muito caro você importar Dos centros urbanos de São Paulo Do Rio de Janeiro Então, os fabricantes locais As pessoas que mexiam Com eletrônica Com rádio Com amplificador Começaram a fabricar também instrumentos A própria Sonelli No Rio Grande do Sul Fabricava só acordeões, etc Começou a fazer guitarras e contrabaixos E ainda antes A mil sons Começou a fazer amplificadores Valgulados Baseados nos fenders Twin reverb E guitarras e contrabaixos E o interessante da mil sons É que o processo deles era muito artesanal Então não existe instrumento igual Não existe instrumento feito em série Eu até já vi instrumentos da mil sons Parecidos uns com os outros Mas igual não existe Cada um tinha um formato de headstock Cada um tinha um acabamento diferente Uma fórmica Que é um material muito utilizado por eles Então são instrumentos raríssimos Difícil de achar Porque foram poucos fabricados Especialmente hoje Já se passaram quase 60 anos E encontrar instrumentos em bom estado É muito difícil Essa guitarra é uma coisa fantástica Porque ela é muito bonita Ela é muito diferente Ela é feita em fórmica O padrão de construção dela É muito parecido com as Dan Electros Americanas Dos anos 50 Ela é uma guitarra oca E tem essa tampa de fórmica traseira O braço é muito confortável É um braço Que fica entre um violão e uma guitarra A guitarra está totalmente original Tem esse visual ar-deco Bem anos 50 E meio futurista E é uma guitarra com uma parte elétrica Muito similar às Genine 601 E a própria guitarra Rei Que eu fiz um review recentemente Tem essa elétrica Que é um padrão dessa época Do final dos anos 50 Que são dois captadores Uma chave seletora dos captadores Os dois ou cada um separado E volume e tom, volume e tom Essa guitarra realmente Eu fico muito feliz De fazer um review desse instrumento Porque é um instrumento Insuportavelmente raro É muito, muito difícil Encontrar a guitarra dessa Hoje em dia E num estado de conservação Tão fantástico quanto essa Vamos sacar o som dessa guitarra O captador que está ligado Nesse momento é o captador do braço Então vamos sacar o som Yeah, só pra ver Tchau, tchau . . . O som realmente desses captadores, do seu Vitório, de Alnico, que na época ainda eram feitos à mão, né? Enrolados à mão, é um negócio assim, está no mesmíssimo nível, eu sempre falo isso, e muita gente que ainda tem aquela mentalidade bundona, subserviente, lambibota de gringo, que acha que tudo que é feito lá fora é muito melhor. Atenção, bundão! Esses captadores aqui são fodas, são fodas, são captadores de primeiríssima categoria, são tão bons quanto os captadores Fender, de 150, sem tirar nem pôr, são fodas. Agora os dois captadores juntos. . 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 Tchau, tchau E agora o captador da ponte Tchau, tchau Tchau, tchau E tem controle de volume e de tom Volume Tônico E no braço também Enfim, o som dessa guitarra é fantástico A construção é maravilhosa Uma guitarra extremamente confortável Tem uma fórmica lateral aqui também É brilhante Lembra muito as italianas Dos anos 60 e 50 Uma guitarra realmente fora de série Raríssima E de altíssima qualidade A gente tem que valorizar o que é nacional É claro que a gente não tem que comparar indevidamente Enfim, as coisas feitas lá fora Tinha um padrão muito melhor de construção E eles inventaram os instrumentos De alguma forma Mas não se pode negar que as coisas feitas no Brasil Nessa época, as anos 50 e 60 São muito boas Madeiras muito boas Capitadores muito bons É tudo uma questão de carinho De cuidar De deixar É... Regulado Falou? Guitar Mil Sons Gaúcha De Porto Alegre Do finalzinho dos anos 50 Valeu galera Um abraço